Oi gente linda que assiste o meu canal, tudo bom? Como que vocês estão? Sejam muito, muito, muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Vocês gostaram bastante de eu contar aqui as minhas sofrências, as minhas dificuldades, de como foi eu casar com 17 anos e o que eu vim fazer hoje? Contar mais histórias, porque o que vocês gostam eu trago. Um recadinho muito importante, uma coisa muito boa eu tenho que contar pra vocês. Agora em janeiro é época de férias, eu vou estar mais de boas, mais por casa. Vou fazer dois vídeos por semana. Então por isso, deixa aqui nos comentários se você quer mais algum vídeo, um vídeo específico, alguma outra coisa, alguma coisa diferente. Me avisa que eu vou fazer pra você. É isso, bora pro vídeo, garota! Então, hoje eu vou contar um pouquinho de como foi o dia que eu casei, como foi a organização até chegar aquele dia. Tive de organização assim, que eu realmente comecei a pensar, organizar, eu tive um ano pra parar o casamento. Aí começa aquela lida de decidir qual a melhor data pro seu casamento. Meu marido ia se formar na faculdade e eu precisava fazer escola no terceiro ano do ensino médio, como eu já contei pra vocês. Definimos a data de março e em março ia ser a formatura do meu marido e o início das minhas aulas. Eu queria muito, 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 muito casar o mar livre. Chegou o bendito dia que a gente encontrou a ABB na minha antiga cidade e aí lá a gente decidiu fazer o casamento. E aí foi passando o tempo. Aí, quando você vai organizar o casamento, é tanta coisa na cabeça. Aí logo depois disso veio o quê? Fazer os convites! Era algo que realmente, assim, eu queria economizar também. Porque, gente, casar é caro. Eu mandei imprimir numa folhinha, tipo reciclável, papel durinho. Vou botar foto do convite aqui pra vocês. E aí a gente fez a arte, imprimimos todas as folhas, reguizinhas amarelas. E eu fiz o lacinho e coloquei. Convites, ok. Definito, né? A decoração. A decora dela morava exatamente assim, só pra ver essa rua e tava na casa dela. Aí eu tava, assim, pensando em uma coisa e ia lá. Pensando em outra coisa e ia lá. Eu queria tudo rustico. Quando tu tem 17 anos, é só pra você falar assim, tu tem certeza que tu já tá em dúvida? Eu olhava pra mim, mas que é se tu tem certeza? Eu já tava em dúvida. Não, não sei. Não sei. Talvez não. Talvez eu não saiba. Não sei. Vamos dar? O que que tu acha? Eu tinha certeza de uma coisa, glória a Deus, né? Uma coisa que eu tinha certeza nessa vida. Que eu ia casar a primeira e a segunda que eu queria um estilo rustico. Que eu não queria, tipo, aquele estilo luxuoso, sabe? Coisas meio de cristais e tudo mais. E o meu marido, ele já é clássico, né? Então, é muito importante você ter definido na sua mente, assim, o estilo que você quer. Porque eu amei o estilo mais rustico. Nas mesas eu coloquei aquele stranquinho de madeira, as coisas em cima. Foi algo bem mais simples, mas foi algo que eu realmente curti mais. Eu gosto desse estilo mais simplão, mais rustico. Tipo, com cara de que a gente fez tudo na mão. Logo depois eu tinha que definir o quê? O meu vestido. Não sei o nome, exatamente. O meu vestido. Deus tocou na coleção de uma irmã pra ela me ajudar a apagar o meu vestidinho. Ela foi uma fofa, me ajudou. Então, assim, Deus cuida de tudo nos detalhes, né? Eu amei ele. Eu usaria ele novamente. Mas, assim, eu mudaria as mangas dele. As mangas que tiveram que ser adaptadas. Mas tudo bem, né? Faz falar isso na vida. Não dá pra se agredir com tudo. É verdade. Estilo ok. Convites ok. Local ok. Noivo ok. Tudo ok. Aí chegou o grande dia. Eu acordei no meu dia do meu casamento. Bem princesa. Plena. Ai, tu não, não, não. Hoje eu vou casar. Não, 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 não. Chegou. Acordei. Fui a deixar nela assim, ó. Ah. Ah. O que que tá acontecendo? Tava uma neblina. Tu não enxergava, assim. A dois metros até a frente. Não enxergava nada. Mas eu tava confiante, né? Tinha acabado de acordar. Muitas coisas podiam acontecer no decorrer daquele dia. Podia sair um sol de rachar o coco que nem tava no outro dia. Tá o caso cheio. Meus avózinhos estavam lá. Meus primos. A família toda lá em casa. Todo mundo olhava com uma cara, tipo... É hoje, né, garota? Eu tô sabendo que é hoje. Daí tu fica toda envergonhada. Mas tudo bem. A gente ignora essa parte. A gente finge que tá tudo certo. Que ninguém tá pensando nisso. Depois eu fui para o meu dia de princesa. Aí eu cheguei lá. Tava tão lindo, gente. Aí tinha suquinho de laranja. Tinha calgadinhos. Tinha chocolatinhos. Tinha coisinhas pra comer. Eu fiquei muito feliz. Você emociona com comida, né? Aí minha mãe me ligou e disse... Olha, não vai dar pra fazer o casamento ali. Porque tá chovendo. Os bancos tão todos molhados. Não tem como. Tá embarrado o chão. Gente, velho tava fazendo massagem. Tu bota a cara aqui no negócio, né? O negócio... Eu chorei, assim, todas as lágrimas. Que tinha dentro de mim. Foi quando eu era por umas 4 horas da tarde. Porque o meu casamento tava marcado pra 15, pra 5. Quando foi umas 4 horas, começou a abrir um sol. Ai, Deus é perfeito, né? De novo, Deus lá. A gente lá reclamando. Com o grão fezinho. Que é um grãozinho de... Menos que de mostarda, né? Porque já tava desacreditada. Fiquei tão feliz. Tão feliz. Ficou o tempo, assim. Deu umas duas horas de sol. Assim, só pro casamento. Se o seu pai for baiano, você fique alerta, tá? Você tome cuidado. Diga que é meia hora antes que ele vai chegar na hora. Que nem o meu. Porque o meu chegou atrasado. Cheguei lá. Tava lindo, 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 lindo no coração. Eu amei. Principalmente a porta, sabe? Que eu botei uma, tipo, uma porta, assim, falsa. E daí ficou legal. Porque dá aquela coisinha que o noivo não te vê, entendeu? Aquela coisinha meio suspensa. Uma coisa. Casamento. Todo mundo apitava. Porque quando tu tá casando, a sua mãe sente parte do seu casamento, tipo assim, de um sonho teu. Então ela vai querer opinar em algumas coisas. O teu pai também. O teu marido também. Eu não me arrependo disso, sabe? De ter dado abertura pras outras pessoas. Pra mim e minha família. Porque realmente eles estão pensando junto contigo. Eles estão sonhando junto contigo. Eles estão querendo isso tanto quanto tu. Eu entrei com o meu pai e com a minha mãe. Eu entrei com os dois. Meu sobrinho fez uma homenagem maravilhosa. Uma homenagem não, uma cerimônia. Foi uma cerimônia muito linda. Com suco tangue. Brincadeira. Não era suco tangue. Brincadeira. Era suco tangue sim. Tinha um copinho. Daí tinha outro copinho. Daí ele falou assim. Misturem. Daí a gente misturou os sucos, né? Porque, tipo, era um suco de uma coisa e do outro de outra coisa. Daí se misturou. Daí falava. Agora tenta separar. Não tenta me separar. Tava um colantismo. Ah, 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 ah. Ah, meu sobrinho arrasou nesse limônio. Muito fofo. E meu sobrinho é pastor. Meu pai também. Daí meu pai foi lá e fez a oração final. Mas antes disso, voltando à fita. Dedos bato. Daí meus votos, um ano. Durante um ano. E aí na última hora eu resolvi colocar o quê? Te espelarei todos os dias com um pão de queijo e um café com leite. Pelo amor de Deus. Porque ninguém me avisou disso. Porque meu marido é um pão de queijo. Eu quis fazer um agradinho. Disse que ia fazer todo dia. Mas, desculpa Deus. Essa parte eu não cumpri. Mas eu prometo que eu sou mais esposa. Foi maravilhosa, tá? E aí meu marido fez outro voto lindo, maravilhoso. O dele foi muito mais emocionante. O dele foi a parte séria. Ele continua sendo a parte séria do relacionamento, né? Só foi fechar a cerimônia. Caiu chuva. Começou fininha. E daí foi engrossando, engrossando. Foi realmente o tempo da gente casar. Olha como Deus é bom. Você tá pensando em casar? Entrega nas mãos de Deus. Que Deus cuida de tudo. E se não for do jeito que tu tá imaginando, é porque o jeito de Deus é muito melhor. Logo depois, já servimos a janta. Aí depois eu cantei pro Ismael. Eu compus uma música pra ele. Vê se ele lembra. Ele não se lembra. Não é porque eu lembro. Zoar ele que ele não lembra a música. Eu também esqueci. Gente, nada na vida. Nada na vida é perfeito, né? Em nenhum meu casamento seria perfeito. Mas o mais importante do que ter um casamento, uma festa perfeita, é ter um dia a dia bom. Não adianta a gente ter uma festa luxuosa, como tem muito famosa por aí. Gastar milhões numa festa e não ter um casamento feliz. Não ter um casamento duradouro. Então o mais importante é a gente ter um relacionamento legal. Você pode fazer a festa pra duas pessoas. Você pode fazer a festa só pra você e pro seu marido. Mas o mais importante é vocês serem felizes no dia a dia. Consagre ao Senhor tudo o que vocês fazem e os supôs serão bem sucedidos. Fiquei o ventilador aqui porque, gente, meu Deus do céu, tá um calor. Um calor, um calor. Esse quarto aqui tá muito quente. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo aí sobre lua de mel, perrengues de lua de mel, coisas de casada, mais coisas de casada, me avisa que eu claro que eu vou gravar pra vocês. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!